Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em 1 Minuto. Eu começo falando sobre um tecido antiviral desenvolvido em Santa Catarina, que teve sua eficácia comprovada para inativar 99,9% das partículas do novo coronavírus. Esse tecido também pode ser útil para inibir cachumba e sarampo. E se tudo der certo, em breve deve ser comercializado também para produzir aventais e outros itens hospitalares. E a Caixa Econômica Federal anunciou que vai prorrogar para 180 dias a pausa no pagamento dos financiamentos habitacionais. A pausa, que antes era de 120 dias, passou para 180. Isso quer dizer que por seis meses, quem tiver financiamento com a Caixa Econômica não precisará fazer este pagamento. Isso tudo devido à pandemia do novo coronavírus, que mexeu bastante com a economia de todo o país. Mais informações você acompanha clicando no link abaixo sobre essa reportagem aqui no Portal Norte de Notícias. Eu termino minha participação falando sobre o auxílio emergencial, que deve ser aí estendido para trabalhadores da classe artística, classe artística e cultural. O Senado aprovou nesta quarta-feira uma medida provisória que vai alterar a esse trecho da Lei Aldir Blanc. Mais informações sobre esta quinta-feira você acompanha ao longo de nossa programação aqui no Portal Norte de Notícias.